Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo eu vou te contar como você pode criar um funil de vendas com Gmail. Parece meio absurdo ou pouco usado, mas é muito interessante e pode funcionar muito bem dependendo do seu nicho, do seu segmento. Então, bora lá! Vamos lá então, como que é esse funil de vendas com Gmail? É bem simples, na verdade. É um sistema legal que você vai usar algumas etapas são as seguintes. Mandar e-mail para as pessoas frias, falando assim, olá, tudo bom? Meu nome é Victor, eu trabalho com Copywriting, eu tenho uma mentoria, eu estava analisando o seu site, eu vi que tem diversas falhas na comunicação. Eu gostaria de te mandar um arquivo que eu fiz sobre essas falhas, sobre como pode melhorar e assim, é de graça, se você achar válido você altera, se não você exclui. Tranquilo, é só isso, tá bom? Posso te mandar esses arquivos? Então, você manda um e-mail de introdução para a pessoa e dando alguma recompensa para ela, para ela responder o seu e-mail, alguma coisa de graça, é como se fosse uma isca, tá? E beleza, você manda isso para 100 empresas, 100 empresas e sempre de maneira personalizada. Olá, Juliano da empresa XYZ. Olá, Fernando da empresa XYJ. Para quê? Para deixar o e-mail mais pessoal, não parecer que você está mandando um disparo frio, entendeu? Beleza, aí você mandou e tal. Aí as que responderem, olá Victor, que legal, gostei, me manda o seu arquivo sim, eu vou ver se nós podemos alterar e melhorar. Aí você entra no site e faz o arquivo, lógico, não faz de todos, faz só dos pedidos que acharem legal. Aí beleza, você faz o arquivo, você mostra onde poderia melhorar, o que pode fazer diferente e envia de volta para a pessoa. Aí nessa que você envia de volta para a pessoa, você fala assim, olha, eu estou à disposição de tocar junto com vocês essas mudanças, tá? Então eu posso revisar com a equipe, eu posso ajudar os redatores, eu posso analisar o conteúdo, fazer tudo isso para vocês. Podemos marcar um bate-papo para alinhar? E aí você já está num nível mais avançado do funil. O pessoal fala, poxa, que legal essas suas análises, Victor. Realmente, eu acho que faz muito sentido. Vamos marcar essa reunião sim, para a gente conseguir alinhar os pontos. Aí beleza, você fala, legal, então bora esse dia, bora, bora. Aí eu marco a reunião, na reunião vocês vão lá, fecha. Ah, então vai ficar X mil reais, vai ficar X mil reais, tá bom. Fechou um cliente. Então você fez um funil de vendas todo por Gmail, que ele passou por várias etapas. Topo de funil, meio de funil e o finzinho do funil. E no topo do funil foi você mandando uma mensagem, dando algo de graça. No meio do funil foi você oferecendo a sua ajuda para colocar aquelas mudanças, colocar aquelas suas visões em prática. Então você lá mostrando que você está sendo solícito, que você pode ajudar. E o fim do funil é você fazer na reunião de fechamento, que é justamente onde você coloca a sua oferta, seu preço e onde entra a parte de negociação. Aí você tem que analisar. Mandei e-mail para 100 empresas. As 50 responderam. Dessas 50 que responderam, 25 acharam legal e quiseram marcar a reunião. Desses 25 que marcaram a reunião, 10 compareceram à reunião. Dos 10 que compareceram à reunião, fechamos 6 clientes. 6 clientes a 6 mil reais. Então esses 100 leads geraram 30 mil reais para a gente. Entendeu? Então é basicamente essa a ideia de um funil de vendas com o Gmail. É você mandar e-mails frios, mas não numa quantidade absurda, tá? Não é para mandar spam, é para mandar um conteúdo relevante mesmo. É você achar o e-mail de alguém no LinkedIn e você mandar um e-mail relevante. É você analisar o canal de uma pessoa e mandar um e-mail legal para a pessoa, para falar sobre o canal dela. Ou então entra em contato com agências e manda e-mail para as agências. Então é assim, é um e-mail frio, só que ao mesmo tempo não é um spam. Porque ele é segmentado, ele é bonitinho, bem escrito, você oferece alguma coisa gratuita de valor. Então é um pouco diferente você mandar um spam já fazendo uma oferta, já colocando seu preço. E com um tom totalmente impessoal, tá bom? Aí a partir desses leads frios você vai aquecendo ao longo do funil, até o momento de ter a reunião de fechamento, você apresentar sua proposta e trazer mais um cliente para o seu negócio, tá bom? Então para fechar serviços, até mesmo se fosse um curso, olha, eu tenho um curso aqui que vai ajudar a equipe de vocês a fazer essas mudanças. Quer comprar o curso? É 300 reais. Ah, que legal, me manda a página. Entendeu? Então você também poderia vender um curso em vez de vender uma consultoria. A ideia tem que se manter, é você dar alguma coisa de graça no topo do funil, é você desenvolver melhor a ideia no meio do funil e começar a oferta. E a última etapa é você ter a negociação, ter a reunião, ter a ligação e fechar o cliente. Beleza? É isso então, bora colocar em prática esse funil. Ele é barato, porque na verdade você vai usar só o seu tempo e a vantagem é que você vai trazer aí bons clientes qualificados que já vão ver o seu trabalho por meio do que você vai entregar de graça e assim as chances de fechar vão ser maiores. Então vai ser o seu tempo, não vai ter gasto com publicidade e vai trazer uma margem de lucro muito boa aí para você. Então bora colocar em prática, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.